Romário, Euler, Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, Viola, Pedrinho, Felipe, Jorginho, Mauro Galvão, Alexandre Torres, Odivan, Elton. O time do Vasco de 2000 é inegavelmente uma grande constelação de craques. E no meio desse grupo vitorioso, um jovem lateral de apenas 21 anos de idade tentando se lançar no cenário nacional do futebol. O jovem Clebson, o nosso personagem de hoje do Campeões Esquecidos do Vasco. Talvez você esteja pensando, pô galera, mas todo mundo lembra do Clebson? Quem assistiu aquele Vasco de 2000 lembra dele e quem não assistiu sempre lembra. Clebson é aquele que morreu no acidente de carro igual o Daniel. Pois é, a grande questão pra mim é essa. Sempre que eu escuto alguém falar do Clebson, vejo a galera comentando no Twitter, até aqui no YouTube mesmo, o pessoal lembra dele como o jogador que morreu no acidente de carro. Pouco se fala do Clebson dentro de campo. E o que eu queria fazer, gravar esse vídeo aqui, era exatamente numa forma de homenagem, inclusive a ele, é falar sobre o que o Clebson fez em vida, não sobre como o Clebson morreu. Então o nosso vídeo de hoje, o vídeo do Campeões Esquecidos, foi como uma homenagem pro jogador campeão brasileiro com o Vasco em 2000 e campeão da Mercosul. Mas pra entender essa importância do Clebson pra esse time de 2000 do Vasco, a gente vai ter que voltar um pouquinho mais o tempo, lá pra 1997, que é quando o Pimentel deixou o Vasco. Revelado pelo Vasco em 91 e campeão da Copa São Paulo de Juniores em 92, Pimentel assumiu a condição de titular no Vasco em 93, após a saída de Luiz Carlos Vink, até então o dono da posição. Foram quatro anos e meio de Pimentel como titular absoluto na lateral vascaína, conquistando dois estaduais. No maio de 97, porém, antes do início do Brasileiro, o jogador se transferiu para o Palmeiras, abrindo uma lacuna difícil de ser preenchida no time. O Vasco sagrou campeão brasileiro naquele ano com o Valber sendo titular nos dois jogos finais contra o Palmeiras, o mesmo de Pimentel. Ao longo da campanha, porém, Maricá foi quem mais atuou. Com Felipe Alvim, César Prats e Cafézinho também sendo testados na posição. Com o setor indefinido, o clube foi atrás de reforço para a disputa da Libertadores em 98, e contratou o experiente Vitor, bicampeão da América com São Paulo em 93 e com o Cruzeiro em 97. O jogador, no entanto, também não se firmou na posição, e Lopes foi obrigado novamente a improvisar, deslocando o meia Wagner para atuar na lateral durante a temporada. O ano de 99 começou com o Vasco novamente no mercado em busca de um lateral direito que chegasse e assumisse a posição. O nome da vez no clube foi o de Zé Maria, ex-parme constantemente convocado para a seleção brasileira. Zé foi bem com a camisa do Vasco. Em 36 jogos, marcou 4 gols, conquistando a Taça Rio e o Torneio Rio-São Paulo de 99. Nesse último, inclusive, marcando um dos gols na decisão contra o Santos, no Morumbi. Santos na barreira, partiu Zé Maria! Gol! É do Vasco! A passagem do jogador por São Januário, porém, seria curta. Com o contrato de empréstimo por apenas 6 meses, deixou o clube antes do Brasileirão, seguindo o mesmo destino de Pimentel, o Palmeiras. Com o Maricai e Paulo Miranda se revezando ali na lateral direita do Vasco, o clube foi novamente no mercado atrás de um novo jogador para a posição. E contratou o Paulo César, de 24 anos. Vocês sabem quem é? Depois ele ficaria mais conhecido como Paulo Baier. Paulo Baier chegou ao Vasco em 99 após a saída de Zé Maria, vindo de empréstimo do Criciúma, após uma rápida passagem pelo Botafogo. Baier depois ficaria conhecido como o maior artilheiro de pontos corridos, com 106 gols. Marca hoje já superada por Fred, que atualmente joga no Cruzeiro. Assim como nos anos anteriores, ninguém se firmou como titular, e o Vasco decidiu investir ainda mais pesado para a disputa do Mundial de Clubes, que seria disputado no Rio de Janeiro, trazendo tetracampeão Jorginho. Aos 35 anos de idade, porém, o camisa 2 já não tinha o mesmo vigor que a posição pedia. Apesar dos cruzamentos ainda certeiros, o Vasco chegou no segundo semestre de 2000 mais uma vez, precisando de reforço para a lateral. Dessa vez, no entanto, preferiu apostar na juventude. E é aí que surge Clebson. Atuando como profissional no Bahia desde 97, quando tinha apenas 18 anos de idade, Clebson chega ao Vasco com dois títulos baianos já no currículo, de 98 e 99. E chega para suprir uma lacuna que vinha já desde o Pimentel. E a vontade do Vasco contar com jogador era tanta que o clube emprestou três jogadores para o Bahia. Desconhecido no elenco de craques, Clebson não demorou para conquistar o seu espaço. No terceiro jogo da competição, contra o Corinthians, assumiu a titularidade e não perdeu mais. Rápido, habilidoso e com muita capacidade de infiltração na área adversária, Clebson fez com que Joarginho fosse deslocado para a lateral esquerda primeiramente. E depois para o meio, com a chegada de outro Joarginho, o Paulista. Triangulando com o Juninho pela direita e também com o Euler, Clebson era uma das armas secretas de um time recheado de munições conhecidas. Curiosamente, seu primeiro gol com a camisa vascaína seria exatamente como do seu antigo clube, o Bahia, nas oitavas de final da Copa João Avelães. E num momento importante para a equipe. Em apenas cinco minutos de jogo, o tricolor baiano já abria 2x0 no placar. O gol de Clebson aos 12 recolocou o time na partida. Romário e Juninho chegaram a virar o jogo, mas Jean empatou. Na volta, em São Januário, foi a vez da lei do ex-funcionar para o outro lado, com Fabrício Carvalho marcando para os baianos. Mas Juninho e Paulista garantiriam a vitória por 3x2 para o Cruz Maltino e a classificação para a próxima fase. Clebson atuou em 29 das 32 partidas do Vasco em seu quarto título brasileiro. Na Mercosul, foi titular em todos os 13 jogos, inclusive na virada histórica sobre o Palmeiras. Pela primeira vez desde a saída de Pimentel, o Vasco terminava um ano sem ter que ir atrás de um novo titular para a lateral direita. Tudo isso graças a Clebson. Para garantir a permanência do jogador, o Vasco cedeu meio a Alex Oliveira ao Clube Baiano e mais um valor em dinheiro. Com mais uma Libertadores pela frente, a equipe de São Januário não queria correr o risco de perder um de seus titulares. E 2001 começou bem para a Clebson. Autor de apenas um gol em 2000 pelo Vasco, o lateral estreou na Libertadores marcando no 3x0 sobre a América de Cali, da Colômbia. Repetiria o feito ainda contra o mesmo Cali, na quarta rodada da Libertadores, na goleada vascaína por 4x1. O Vasco iniciou a Libertadores com 8 vitórias em 8 jogos e parecia caminhar para uma campanha vitoriosa, até que enfrentou o Boca de Riquelme e Esqueloto, nas quartas de final. Com 1x0 em São Januário e 3x0 em La Bombonera, os argentinos eliminaram os vascaínos. E o último duelo entre os dois marcou também a última partida de Clebson com a camisa vascaína. 23 dias depois, durante as férias de meio do ano, que marcava a pausa pós-estadual antes do brasileiro, o jovem de apenas 22 anos sofreu um acidente na estrada BA409, a caminho de Itiúba, na Bahia, sua terra natal. Ao todo, Clebson disputou 55 jogos pelo Vasco, marcou 3 gols e deu 3 assistências, conquistando o Campeonato Brasileiro e a Mercosul de 2000 e a Taça Rio em 2001. Bom, galera, esse foi mais um Campeões Esquecidos do Vasco, relembrando o saudoso Clebson. Espero que vocês tenham gostado. Então, se gostou, se inscreve aqui no canal, deixe seu like, assiste os vídeos anteriores também, que estão bem legais. E até a próxima! GOL! Clebson, do Vasco! Apareceu como um centroavante e recebeu o passe do homem acostumado a fazer gols no Vasco da Gama. Romário tocou, Clebson viu a saída do Emerson, deu um tapa na bola, acompanhe o passe do Romário, a penetração do Kleber e o toque por cima do goleiro Emerson.